Um speedrunner vs um caçador em apenas um bloco aqui no Minecraft Hoje eu tô aqui com o meu amigo Razor O amarelão mais bonito que tem na vida dela aqui, ó É, galera, o Razor resolveu ir pra praia, tomar o sol e ele ficou menos verde Como é que é a história aí? Aí agora pra ele deitar um pouquinho mais amarelo, igual ele fala Como é que é essa história aí? Tomou sol, né Razor? Foi bom ir pra praia Vai tomar logo um tapão aí, ó Galera, é o seguinte O Razor agora tá ficando amarelo, aos poucos E nós iremos fazer a batalha de speedrunner vs caçador Só que aqui no bloco, então a gente vai sobreviver O Razor tá criativo, vai ficar tirando o saco, é o caçador E é isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra me ajudar Pode demonstrar pra ele? Não, pode não, pode não, ainda não Que a galera tem que deixar o like e se inscrever no canal Pra me ajudar a sobreviver do caçador mais chato desse Brasil O Razor Não, tá ficando mais amarelo Então vamos que vamos Tá valendo Tá valendo? Eu vou deixar você quebrar alguns bloquinhos Vamos começar, você vai ver o que eu vou fazer E o objetivo é aquele mesmo O famoso Por acaso você ficaria muito triste se eu botasse uma lava aqui agora? Assim, ó Hã? Uma lava? É Lava eu... Ah, pode colocar... Não, não foi onde não Você ia ficar muito triste se eu botasse uma lavinha aqui agora? Ia, ia ficar porque eu não tenho nem espaço Calma aí Você ia ficar triste mais mesmo? Não, mas eu tô viva Tô viva Será? E agora? Tira a lava, você não consegue fazer mais nada Ai, eu vou morrer Muito chorona, né? Será que eu vou morrer? Muito chorona, né? Chato Pronto, vai Vou botar aqui um peixe pra você, ó O quê? Acho que... Minha pau Mano, veio com o peixe baiacu Veio com o baiacu Eu fiquei com o negócio de veneno Meu Deus Qual a chance? Mas você fez uma coisa boa, arrasou O quê? Ah, não O que que fez? Cancela Nada Tá comemorando demais você, tá não? Eu ia pular, droga Na hora que eu fui pular, você fez isso Calma aí Vamos resolver esse problema aqui agora também Então, o meu objetivo aqui É... É fazer uma casa, tá? Uhum Ué Caraca, a água tá com o baiacu até agora Mentira Você pegou veneno? Nossa, peguei, encostei na água, peguei veneno Cadê você? Você caiu? Não sei Oxe, onde você... Oxe, como é que você foi? Sei Ah, não Ah, não Fogo não, velho Eu preciso fazer a minha casinha Não, apaga, velho Apaga Como é que vai? Não tem como você apagar Não tem Você colocou fogo embaixo É, pra não ter como mesmo Você quer um balde de água? Você quer um balde de água? Não Vou te emprestar, tá? Aqui, ó Você vai ver Aê Foi Balde de água não adianta Agora você não tem mais água, e aí? Ah, você tem um balde E aí? E aí agora? E tá pegando fogo do mesmo jeito Ah Tá, apagou Menos mal Não acredito Eu vou fazer o chão da casa dela pra ela Eu tenho que fazer a minha casa aqui Eu vou ajudar ela a fazer o chão da casa dela, pera Explode, vai, explode Caraca, você tá dispensando a minha ajuda? Cai tudo lá embaixo se você explodir Você tá dispensando a minha ajuda? É verdade, deixa a TNT aí, vai É, deixa Deixa Aham Vai, aciona aí Ah, é mesmo, né? Êêêê Não Não, 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 não Ué, tu não tava engraçadona aí? Não, não Para 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 Churrasquinho de bijulho aí, ó Ah, mano, minha casa, velho Tem que fazer a minha casa aqui Ah, o Astolfo foi embora Ah, valeu Bastou? É, deu esse nome pra ele Peraí, ó Pegando fogo ali O que que tu quer? Se eu ficar assim, atrapalha, quebrar? Se eu ficar assim, atrapalha, quebrar? Nossa Eu sei que era nem que tinha buraco aqui atrás Já sei Não, pô Atrapalha, não Não Eu só quero fazer uma casinha Que coisa é essa? Ó Ó Para, o que que é isso? É xadrez agora? É xadrez de amarelo com rosa Quem ganha Eu acho que o amarelo ganha, hein Tá bom E aí, o que a gente faz agora, hein? Aí, ó Ah, pera Ó, já tem porta na minha casa, viu? Minha porta já tem... Minha casa já tem porta Se a gente fizesse assim, ó Ai, caramba O que? O que é isso? Dá dano, né? Fraqueza Não dá dano, não? Fraqueza Não dá 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 dano Dá dano Ô Calma aí, calma aí Vamos conversar Não, não, não Calma aí Ih, foi Ah, ótimo Aí é bom Ai, que engraçado As madeiras, velho Você tinha um monte de madeira Cadê a porta, Júlia? Ai, a porta tá aqui No meu inventário Aqui, ó Vou te ajudar a fazer uma porta aqui, ó Ó Sabe pra você não falar que eu sou um amigo ruim É Pronto, bota a portinha aí, bota Não Bota a portinha aí Ah, essa é a porta que você veio É Tá bom Cadê a portinha? Eu quero essa porta Ah, não Esse pessoal me ajuda de novo Então, pera aí, então Vamos resolver a ajuda que eu já dei Para Para Eu preciso de uma coisa só Ai Ai, tu é chato, hein, cara O que que tu precisa? Tu vai bem Mano, você tá comandando a terra assim Não sei Caraca Quebrei Ah, pera aí A Júlia tem bastante toque, né? Eu não Tem Isso é verdade Tem toque, né? Tenho O que que você tá fazendo? Olha ali a porta que tinha ali Tá, não é assim o meu toque Graças a Deus Ah, droga O que foi? Valeu pela lava Não vai cair isso aqui Como é que tu fraquente sai daí? Caraca Ah, ela tem um balde ainda, mano Que droga, véi Ah, não Mentira Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Se eu quiser me secar também Ah Que? Joga essa água de novo Por essa você não esperava, véi Joga essa água aí de novo Joga essa água aí Não Joga essa água aí Por essa você não esperava, véi Bota essa água aí de novo Olha aí, ó Minha porta Ah, mano Bota aí, bota Tá muito chato Ih, tu é muito insistente Nossa, agora eu quase que morri Sou muito o quê? Muito insistente Por quê? Tu não vai conseguir passar a casa Eu não vou deixar A minha casa tá pronta Pronto Terminei Isso é uma casa aonde? É a minha casa Pera aí Vamos dar a lita nessa casa agora Vamos dar a lita nessa casa agora Ah, água Ah, bem lembrado Ah, é a água dela Ah, mano Ah, não Não Vai Cara, esse chão aqui Eu acho que tava faltando, né Ah, não Galera Desisto Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações É isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Valeu, falou E tchau 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 Liz Tchau Legenda por Sônia Ruberti